Bom galera, a gente já colocou as camisas, já coloquemos bronzes de mancal, já torqueamos, aí agora vamos fazer o que? Vamos colocar os pistons agora, já estão todos aqui já posicionados, já com os bronzes no lugar, certo? Aqui também já está no jeito aqui, já está no jeito aqui de receber os pistons, certo? Então galera, eu vou colocar aqui 5 pistons desse aqui, vou deixar o último para estar mostrando para vocês o procedimento, certo? Então, vamos lá. 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 E aí? Usando aqui um pedacinho de madeira. Um pedacinho de madeira. Um pedacinho. Um pedacinho de madeira. 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 Eu não vou botar o tapa. Beleza, já foram todos os pistols, acabamos aqui de colocar todos eles, agora nós vamos torquear as bielas, que é para a gente finalizar essa parte aqui para nós poder já colocar aqui a bomba de óleo e logo após o cárter, já vamos estar colocando também, vou torquear as bielas aqui e aí a gente volta mais tarde. Nós já acabamos de torque aqui as bielas e aí agora eu vou já colocar aqui a junta do cabeçote, já para nós colocar aqui o cabeçote no lugar, certo? Vou colocar aqui a junta para a gente poder assentar aqui os cabeçotes. Galera, aqui está a junta do cabeçote, essa aqui é a junta do cabeçote dele e ela tem uma posição certa, sempre colocar com a referência aqui para cima, certo? Tanto uma como a outra, vamos sempre colocar com essa referência para cima, certo? O lado de baixo aqui ele é mais conhecido, você já vai identificar de cara aqui a posição. E aí pessoal, a junta já está aqui certinho, os cabeçotes também estão aqui, eu já vou estar colocando eles aqui um de cada vez, vou estar colocando aqui agora os cabeçotes para a gente já fazer aqui o torque dele também. Galera, nós já fizemos aqui o torque do cabeçote, já está no grau aqui, essa parte de aperto. Lembrando galera, que eu sempre falo isso aqui nos motores do BH, a gente tem que apertar essa tampinha aqui, antes de fazer o torque do cabeçote, porque para você estar alinhando ele aqui, você vai alinhar para que você não fique com vazamento de água depois aqui, e aí você não vai conseguir tirar nunca esse vazamento aqui, se um cabeçote estiver desalinhado um com o outro. Então aperta aqui primeiro, aí depois você vem e faz o torque aqui de todos os parafusos. Beleza? Galera, acompanha a montagem desse cabeçote aqui, porque esse cabeçote aqui tem muita coisa que vai agarrado nele aqui, viu? Ele é diferente do cabeçote do BH 180. Então me acompanha aí, que tem muita coisa. Agora eu vou colocar a bomba de óleo, para depois a gente colocar o cárter. Eu estou aqui com a bomba de óleo já no jeito. A bomba de óleo é essa aqui, ó. Ela é semelhante à do BH 180. Eu acredito que é a mesma coisa, só vi de diferença isso aqui, ó. É um pouquinho diferente da do BH 180, mas o resto das coisas é a mesma coisa aqui do BH 180. Eu vou colocar ela ali, para depois que eu colocar ela, eu já vou colocar o cárter. O cárter já está aqui. Ela está limpinha aqui, só no jeito da gente colocar ele. A junta dele está aqui. Junta do cárter. Olha galera, olha o tanto de coisa que não vai naquele cabeçote lá. Isso aqui é os bicos. Os bicos elétricos. Olha isso, é elétrico. Certo. Tem isso aqui também, ó. Isso aqui ele vai aqui, ó. Então é uma montagem muito louca isso aqui, pessoal. Vocês tem que acompanhar. Vocês tem que acompanhar essa montagem aqui. Como ele é quatro válvulas por cilindro, a montagem aqui também do balancinho dele é toda... Olha aqui, ó. Vai com essas pecinhas aqui, ó. Onde pega ali nas válvulas. Então, acompanha aí que vai ser show de bola essa montagem do cabeçote aqui. Depois que eu colocar o cárter. Eu vou colocar o cárter agora. E... Aliás, a bomba de óleo. Depois da bomba de óleo. Eu já vou vir com a montagem do cárter. E logo após a gente passa aqui pro cabeçote. Tá? É muita coisa que tem que montar aqui nesse cabeçote. Aí a parte da elétrica aqui, ó. O sensor desmontado pra todo lado. Nós vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal. A gente acabou de colocar aqui o cárter. Estamos acabando de apertar ele aqui ainda. E agora nós vamos começar já a montar aqui o cabeçote. Vamos colocar... As válvulas. Também os... Os balancinhos. Os bicos. A gente vai começar... Aqui embaixo. Estamos só finalizando aqui... O aperto. O aperto. O aperto do cárter. O cárterzão aí pesado. Esse cárter dá o maior trabalho pra gente colocar ele. Devido ao espaço que não tem. Ele é pesado. Tem que ter cuidado pra não se machucar, né? Mas... Mas... Dá certo pra colocar. Agora eu vou começar a montar aqui o... O cabeçote. Vou começar colocando aqui as varitinhas de válvula. E vamos dando procedimento aqui a essa montagem. Pessoal, aqui tá o... Os balancinhos. Ele é dividido aqui por dois. É... A gente vai começar a montar ele agora. A gente começa a procurar as varitinhas aqui. Vou montar as varitinhas todas aqui, ó. Certo? Aí eu vou montar as varitinhas aqui. Depois a gente vai montar o... O balancinho aqui em cima, beleza? Ele tem... Essas pecinhas aqui, galera, ó. Que vai aqui em cima também. Porque... Ele é... É quatro válvulas por cilindro. Esse sistema aqui, ó. Tá vendo, ó. São quatro válvulas por cilindro. Porque o motor é mais potente, né? Duzentos e... Vinte cavalos. Diferente do do BH 180. Que é só duas válvulas por cilindro. Então essa montagem aqui dos balancinhos é um pouquinho diferente da do BH 180. Certo? Eu vou fazer a montagem aqui e depois eu explico pra vocês melhor. Tá ok? É... Já coloquei aqui as varitinhas. Aí agora qual que é o... O primeiro passo. Aqui antes de nós colocar aqui o... O... Antes de nós dar o procedimento aqui. A montagem aqui dos balancinhos. Nós vamos ter que colocar os bicos aqui primeiro. Os bicos elétricos, eletrônicos. Vamos ter que colocar esses bicos aqui. E pra nós colocar esses bicos aqui. Nós vamos ter que trocar as arruelinhas deles. Que é aquelas arruelinhas de bronze que vai neles. Também tem um... O reparinho de borracha. O anel o-ring. Coloca os bicos aqui. Depois que colocar os bicos é que a gente coloca aqui os balancinhos. Vou mostrar aqui. É... É... Aqui ó. Vamos trocar essas borrachas aqui. Vou trocar todas essas borrachas aqui. De... De... De todos eles. O jogo de junta original. Veio elas. São todas aqui. Então vamos trocar né. Se o jogo de junta não fosse original. A gente deixava essas aqui. Mas como... Como é... Original. Compensa a gente fazer essa troca. Eu vou trocar aqui. Depois a gente vai estar colocando esses bicos lá. Pra vocês verem como é que funciona. Bom galera. Aqui... Eu vou colocar os bicos dele aqui agora. Pra depois a gente colocar o... Os balancinhos. Eu vou só falar pra vocês aqui. Como é que funciona aqui. Você vai pegar um bico desse aqui ó. Ele vem com essa pecinha aqui ó. É a que... Que segura ele lá. É... A pecinha que fixa ele. Que parafusa ele. É essa aqui ó. E... Ela vai... Num quadrado aqui do bico. Ela só dá de um jeito. Viu pessoal. Ela só dá assim ó. Se você quiser colocar... De outro jeito. Mas ela não dá. Deixa eu posicionar ele melhor aqui. Certo. Isso aqui só dá assim ó. Tô só com a mão aqui. Tá ruim. Tá ruim aqui pra mim. É... Aí ó. Vamos lá. Ele entra bem justinho. Ele só dá de um jeito ó. Só dá assim. Se a gente quiser colocar... Assim não dá. Só dá assim. Então você chega com ele aqui ó. No alojamento do bico. Você desce aqui o bico pro lugar. Ele tem o anel... O ringue. Que eu acabei de trocar. E aí... Olha aí. Como é que não fica ó. Essa... Essa pecinha não sai mais. Porque as válvulas não deixam ela sair. Aí como tem a borrachinha ali. Aqui você só força pra encaixar. E vai com o parafusinho aqui ó. O parafusinho vai aqui segurando essa pecinha. E essa pecinha aqui. Ela segura o bico. Cravado ali no... No alojamento dele. No lugar dele trabalhar. Você faz esse procedimento aqui. Com todos eles. Depois que você faz. Coloca os parafusos e aperta tudo direitinho. E é depois que você vem montando aqui. É o... O balancinho. Vou montar todos eles aqui. Já já a gente abosta como é que ficou. Todos eles no lugar. Bom rapaziada. Aqui os bicos já estão posicionados aqui ó. Como vocês podem ver. Os bicos... Só falta apertar agora ó. Eles descem. Eles descem mais um pouquinho viu pessoal. Ainda vou dar uma forçadinha pra ele... Pra borrachinha acabar de... De descer ó. Mas eles vão assim ó. Certo? Aqui é só... Pressionar pra baixo um pouquinho. Aí já vai colocar o parafusinho daqui. Pra apertar. Aí ele já fica fixo. A posição dele aqui. Não tem como você botar errado. Porque o bico só entra de um jeito. Se você só consegue travar ele aqui. Só de um jeito. É aí então. Não tem como colocar errado. Beleza? Aí eu vou fazer o aperto dele aqui. E aí eu vou tá mostrando também. Como é que vai ficar depois dos bicos apertados. Beleza. Depois que eu apertei os bicos. Já tá apertadinho aqui ó. Vai com o parafusinho e a alice aqui ó. A roelinha cônica por baixo. E aí vai essas pecinhas aqui ó. Essas pecinhas aqui vai duas. Em cada conjunto de quatro aqui. De quatro válvulas. Vai duas peças dessa aqui ó. Todas. Elas são encaixadinhas. Tem a posiçãozinha dela. Tem a posiçãozinha dela. Coloca assim. Beleza? O balancinho vai pegar aqui em cima. Certo? Coloca o balancinho agora. Bom pessoal. Aqui tá o motor do BH224. É. Pra quem não conhece esse sistema aqui. Esse aqui é o sistema. De quatro válvulas por cilindro. Diferente aqui do motor do BH180. Você vai fazer a calibragem aqui na mesma sequência que eu vou passar pra vocês. Que é a mesma sequência do BH180 também. Você pode fazer na mesma ordem. A diferença aqui pessoal. Porque aqui é quatro válvulas. Mas. Você vai calibrar aqui ó. Como se fosse só uma. Certo? Essa aqui é a de admissão. E essa aqui é a de escape. Mas você vai meter a lâmina aqui ó. De baixo. Como se fosse só uma válvula também. Não importa. Só tá descendo as duas. Mas. É fazendo o mesmo trabalho. Como se fosse só uma. Certo? Aí o que que vai acontecer. Nós vamos botar ele na ordem de calibrar. Que você pode estar usando aquela mesma ordem. Que a gente usa no motor do BH180. Você pode usar aquela mesma ordem. Aqui também. Certo? Então ele já tá sincronizado aqui. Aqui você pode fazer. Você pode. Botar esse em balanço. Como é botar em balanço? Botar em balanço é você cruzar uma válvula com a outra. Essa aqui vai descer. E vai subir. Quando essa aqui acabar de subir. Que essa aqui começar a descer. Ela já tá cruzada. Você vai ver que essas duas aqui. Tá no ponto de calibrar. Elas estão livres. Vai livrar todas as duas. Quando você calibrar. Essa aqui. Você vai. Continuar rodando o motor. E você vai cruzar essa com a outra. Essa aqui. Vai estar no ponto de calibrar. E da mesma forma. Você faz com essas do meio. Você cruza essa aqui. Uma com a outra. Uma querendo descer. Outra querendo subir. E você vai perceber. Que essas duas aqui. Ficou livre. Depois que você calibrar. Você cruza essa. Uma com a outra. E você volta. E calibra essa. Da mesma forma. Você faz aqui no meio. Você vai cruzar. Uma com a outra. Vai calibrar a outra. Depois cruza essa. Para calibrar essa. A ordem é a mesma. Eu tenho um vídeo calibrando. Do BH 180. E você vai ver. Que a ordem é a mesma. Aqui. Nesse caso aqui. Eu já. Já cruzei essa. Uma com a outra. Já está no ponto de calibrar. O sexto. Então nós vamos começar. Por um sexto aqui. Depois nós vamos cruzar o sexto. Para calibrar. O primeiro. Você pode fazer. De qualquer jeito. Pode cruzar o sexto. Para começar pelo primeiro. Ou do primeiro. Para o sexto. Certo. Vou começar aqui. Calibrando aqui. O sexto. Bom. A calibragem de válvula. Já foi feita. Eu vou estar passando para vocês. Aqui. Qual foram as lâminas. Que foram usadas aqui. Tanto no escape. Como na admissão. Aqui. Segundo o catálogo dele. Ele pede aqui. A entrada. De admissão. A lâmina de 39. Aqui na entrada. De ar. De ar. Na admissão. E no escape. Só 35. Né. Eu confesso que. Eu achei que ia ser ao contrário. Todos que eu já vi. Aqui. Sempre. A. A. A saída é mais aberta. Né. A entrada mais fechada. E saída mais aberta. Esse aqui. É ao contrário. Né. É ao contrário. Do que a gente. Está acostumado a ver. Mas. Ele. Ele. Ele entra aqui. Com 39. E sai com 35. Certo. Isso. É o que está dizendo lá no manual. Então a gente fez. De acordo com o que está no manual. Certo. E aí. Essa é a calibragem de válvula. Agora a gente vai prosseguir. Tem uma. Uma tampinha que vai aqui. É onde tem. Os fiozinhos. Que faz a ligação dos bicos aqui. Eu vou mostrar ela aqui. Que a gente vai colocar ela aqui agora. São essas aqui ó. Essa tampinha agora vai lá. O chicote entra aqui. E esses fiozinhos aqui. Vai na cabeça ali dos bicos. Aqui não tem segredo nenhum para colocar. São. Três. Três parafusos em alice de um lado. E dois do outro. E pronto. Ela é bem simplesinha. Tem uma. Uma junta de borracha aqui desse lado. Depois o chicote vai aqui. É bem simples. Vou colocar ela lá agora. E a gente mostra lá no lugar. Aí rapaziada. A gente já colocou uma. Uma das tampinhas aqui que vai. É. Esse aqui fica protegendo aqui os bicos né. Os bicos elétricos aí ó. Essa instalação aqui. Ela entra aqui com essa tomada aqui. Aí pra cá que sai a fiação de positivo e negativo aqui. Pra fazer a abertura do bico. Aí então essa tampinha vai aqui. Aqui por cima vai a. A tampa de válvula. Finalizando aqui né. Esse lado aqui tá sem ainda ó. Já vou colocar daqui também. Isso aqui não tem segredo nenhum pra colocar. Quando você encaixa ela aqui. Ela já fica certinho aqui o lugar dos bicos. Vai com os parafusos alis aqui ó. São três parafusos alis que seguram ela. Bem simplesinho pra colocar. Aí já tá no lugar essa aqui parafusadinha. Vou colocar essa outra aqui agora. Já tá aqui ó. Vou colocar ela aqui agora. Facinho, facinho pra colocar. Bom galera. Desse lado aqui eu já coloquei aqui a. Admissão. Né. E. Coloquei também aqui os caninhos do retorno. Certo. Admissão aqui é bem facinho pra colocar. Que todo mundo sabe como é que. Como é que funciona aqui a admissão. E eu tô colocando agora aqui os filtros. Vou apertar. Tá folgado ainda. Colocando aqui os dois filtros. Quando eu terminar de apertar esses filtros aqui. Já apertei aqui a admissão. Aí o que que acontece. Eu já vou colocar aqui a flauta que vai aqui. E aí. Isso aí. Os canos da bomba de alta. É ligado na flauta. Da flauta passa aqui pros bicos. E aí eu vou tá colocando os canos aqui também. Depois que. Que eu terminar aqui de apertar esses filtros. Que eu vou ligar tudo que é de cano. De ferro. Pra depois eu tá passando pra parte elétrica aqui ó. Muita coisa elétrica aqui pra ligar ó. Sensor pra tudo quanto é lado aqui ó. Certo. 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 não está aqui hoje está de férias e aí acabou sobrando pra mim mesmo mas a gente já ligou tudo aqui só ficou esse aqui e esse aqui é do capô que é os farol e ali há alguns também que é do compreensor aqui do ar-condicionado mas daqui mesmo dessa parte aqui eu já liguei tudo fita de combustível tudo que tinha de elétrica para ligar eu liguei tudo aí aí agora vou só quando colocar o compreensor aqui do ar-condicionado já ligo ele também colocar o capô liga o capô que é os farol e tudo agora eu vou fazer a ligação aqui da parte da linha de combustível pode ver que o filtro aqui está desligado tem esse outro que vem lá do radiador de óleo ali da frente e tem algumas coisinhas aqui essa mangueira aqui também que vem desse filtro aqui eu vou fazer a ligação aqui da linha de combustível agora certo aqui em cima galera não tampei ainda porque eu vou funcionar ele sem a tampa de válvula é pra gente ver o comportamento dessas válvulas e ver a lubrificação também certo eu tenho um relógio que bota aqui pra conferir a pressão mas eu gosto de funcionar olhando mesmo certo bom rapaziada nós já estamos chegando já no finalzinho aqui da da montagem aqui do motor do bh224 e a gente já já deu uma finalizada nesse lado aqui já tá tudo ok reservatório novo eu coloquei o colocou reservatório novo tava só aguardando o sensor da cebolinha da temperatura mas depois a gente já conseguiu já colocar ele aqui ó cebolinha da temperatura da água e aí já sangrei ele aqui todinho a gente já vai dar uma partida nele aqui para ver como é que ele vai se comportar certo e ele ainda tá sem as tampas de válvula só coloquei elas ainda agora aqui em cima porque eu ia colocar uma água nele aqui mas as tampas de válvula ainda estão aqui solta eu quero ver aqui a lubrificação dele certo a cor só tá encostada aqui e aí esse lado aqui a gente fecha aqui que é a pressão do óleo que vai para a turbina é aqui aí eu fiz esse adaptador aqui só para fechar a pressão aqui e aí a gente já funciona ele assim sem a turbina certo e aí eu vou já vou dar uma partida nele aqui que é pra gente ver como é que ele vai se comportar aqui dando aqui uma primeira partida nele beleza aí pessoal a gente acabou de dar a partida aqui do 224 ó o bicho tá queivando aqui na alta e aí Coloquei o medidor de pressão aí pra conferir se tava tudo certinho. Bom galera, nós já trouxemos aqui o bicho aqui pra fora né, demos aqui uma lavada nele e aí já dei uma volta nele, mas eu vou dar mais uma volta nele aqui pra a gente ver se não vai apresentar vazamento. Mas eu acredito que não vai dar vazamento não, e aí eu vou dar mais uma volta nele aqui e aí eu já vou estar levando ele de novo pra eu poder colocar o capô e a gente já despachar essa máquina aqui pro campo, certo? Vou dar mais uma volta nele aqui pessoal, eu vou voltar já com ele no ponto de embarque aqui pra já pra descer pro campo, beleza? Bom galera, nós já terminemos aqui o bicho, já tá aqui só do jeito, esperando aqui a prancha pra descer pro campo. E a gente deu uma volta nele aqui, umas voltas nele, o bicho se comportou muito bem e agora a gente vai levar ele pro campo né, botar uma grade nele aqui pra poder fazer o teste, pra poder fazer mesmo o teste final né. Porque assim galera, esse trator, o problema dele era só quando esquentava, quando esquentava ele apagava, ele apagava e só funcionava quando ele esfriava. E com poucas horas funcionando também, se você desligasse, a partida dele ficava pesada, e aí a gente não conseguia mais ligar ele. Inclusive foi até estragado o motor de partida ainda, a gente dando partida nele. E aí depois que eu dei uma mexida no motor dele, mandamos arrumar os bicos, o cabeçote, fiz a troca do kit aí como vocês acompanharam no vídeo. E aí, andamos com ele aqui, temperatura normal. Aí assim, a gente ainda vai fazer o teste nele no campo né, ninguém sabe como é que ele vai se comportar lá. Mas assim, tá no jeito aqui, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E quem sabe se eu não posso gravar um vídeo lá no campo testando ele né. Porque a gente vai testar ele também. Eu vou acompanhar a ida dele lá pra fazenda. Pra mim tá acompanhando as primeiras rodadas dele. Então assim, de repente eu vou até gravar um vídeo lá, quando ele for pra pega pesada mesmo. Então galera, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aí. E até a próxima pessoal. Um abraço, fique com Deus.